NINJA RASA NINJA PRETA NINJA PRETA NINJA PRETA NINJA PRETA O Zilão Onde está meu irmão? Eu vim buscar o medalhão do poder Não, não Ele é o meu presidente Ele é meu Então você é o ninja escolhido, hein? Porque não pode ficar o medalhão? O Zilão O Zilão O Zilão O Zilão O Zilão O Zilão O Zilão